Aqui antes das nossas apresentações, eu quero apresentar aqui esse cidadão que está do meu lado, Pereira, um dos maiores promoventes de canicoria dessa terra, para não dizer que seja até o maior. É uma satisfação muito grande, eu ficar aqui conosco, com a nossa gravação, porque eu não estou exagerando não, eu estou falando a verdade. Ele foi, é e será o maior promovento de canicoria da nossa terra. É uma satisfação que ele esteja com a gente, e obrigado por ter vindo.